As duas imagens que nós observamos aí, as outras eram palhaçadas para a gente brincar um pouco, se distrair, mas a primeira imagem, a última imagem, se refere então ao nascimento de Vênus. Na verdade, o primeiro quadro, a primeira imagem, é a obra do Boiticelli, que é o nascimento de Vênus de 1483, da época do Renascimento, um movimento no qual se pregava a ideia do homem como centro. Então, a personagem Vênus representa toda a humanidade, trazendo então para aquela imagem o pensamento antropocêntrico. Então, quando a gente olha aqui para o Renascimento, a gente tem essa ideia de que ela nasce das águas, mas representando essa imagem do homem como centro, tá? Então, a gente vai ter essa análise sobre essa obra do Boiticelli. Então, nós temos a Vênus que nasce das águas, ela está no centro do quadro, portanto, representa um pensamento antropocêntrico, o homem como centro. Já a última imagem que apareceu para a gente, do Vic Muniz, é uma releitura do nascimento de Vênus. Inclusive, o próprio Vic Muniz, artista brasileiro contemporâneo, produziu essa obra em 2008 e deu a ela o nome de O Nascimento de Vênus depois de Boiticelli. Por quê? Realmente ele queria representar isso, né? Séculos de diferença. Essa Vênus agora, que nasce para o Vic Muniz, na obra do Vic Muniz, nasce de quilo local. Se a gente olha ali, o Vic Muniz é esse artista brasileiro que usa sucata, usa lixo para compor das suas obras, né? Essa obra de 2008 faz parte de uma série de imagens que ele fez por meio desse uso do lixo. Então, ele coloca, monta um painel no chão com o desenho do qual ele se refere, a original, e ele coloca ali, então, as sucatas e forma a ilustração por meio desse lixo. Então, a Vênus, do Vic Muniz, nasce do lixo. Então, a gente tem aqui, como representação, inclusive do pensamento da sociedade contemporânea, da função artística das obras na sociedade contemporânea, a função social das obras, um caráter mais de denúncia. Então, o fato da Vênus nascer do lixo caracteriza a ideia aqui de denúncia social. Portanto, o que eu tenho, gente? Eu tenho dois textos, né? Uma obra artística, um quadro, eu posso chamar de texto, não verbal, mas dois textos que dialogam, eles são intertextos, tá? Então, toda vez que a gente vê essa expressão aqui, inter, associada aos textos, nós vamos entender como diálogo. Então, eu tenho diálogo entre textos diferentes e diálogo entre discursos diferentes. Por que eu tenho diálogo? Qual é o diálogo entre o nascimento de Vênus de Boiticelli e o nascimento de Vênus de Vic Muniz? Qual é o diálogo entre o quadro de 1483 com uma obra de 2008? Nós temos a mesma cena nos dois quadros, mas com linguagens diferentes. Porque essas linguagens diferentes estão associadas principalmente, gente, a isso daqui, né? Contemporaneidade, eu vou ter uma linguagem, o lixo, a denúncia social. E aqui, Renascimento, eu vou ter uma outra linguagem, o pensamento antropocêntrico. Então, quando eu olho e percebo que é a mesma cena, mas composta de forma diferente de acordo com o contexto histórico e social, eu estou falando de um intertexto. É a mesma cena. Um texto dialogou com outro. Eu consigo identificar, por exemplo, a personagem Vênus. Eu consigo identificar os outros personagens. Eu consigo identificar o cenário dessa obra. Mas a linguagem é diferente, porque eu tenho um texto novo sendo elaborado, que é o do Vic Muniz, no caso. E esse texto novo traz uma nova linguagem que está de acordo com o seu contexto, com a contemporaneidade e com as escolhas desse autor. Agora, quando eu olho para o discurso, quando eu olho para o que essa imagem representava, esse nascimento de Vênus representava em 1483, século XV, Renascimento. Esse surgir do homem, da razão, do pensamento. Então, quando eu olho que é uma Vênus, que nasce das águas e que representa esse pensamento, então, antropocêntrico, o que eu tenho? Eu tenho um discurso. Certo? Quando eu tenho uma Vênus, em 2008, do Vic Muniz, que nasce do lixo e que traz a denúncia social, eu tenho outro discurso. Então, são discursos diferentes, mas em que, em um ponto, eles dialogam. Eles vão trazer o homem como centro. Só que, enquanto na obra do Boi Ticelli era para exaltar o homem, a sua grandiosidade, a sua perfeição, com essa imagem de Vênus perfeita, a cor clara da sua pele, equilibrada e tudo mais, o do Vic Muniz quer representar uma Vênus que nasce do lixo. Que nasce da sucata, ou seja, criticando a sociedade de consumo, a sociedade do desperdício, que é a sociedade contemporânea. Então, eles têm um diálogo em comum, eles têm um discurso em comum, mas com características diferentes para tratar de contextos diferentes. Isso eu vou chamar de interdiscurso. Bom, Bakhtin, que é um teórico russo, da parte dessa linguagem, da análise do texto a partir do enunciado, do contexto, vai dizer que nenhum enunciado é indiferente do outro, né? Que eles são autossuficientes e que eles têm, então, uma consciência mútua e refletem um no outro. A gente consegue enxergar aqui o reflexo da obra do século XV na obra de 2008. E, inclusive, a associação entre as duas nos permite fazer essa crítica que eu fiz aqui à sociedade de consumo, à sociedade do desperdício, quando a Vênus nasce do lixo. Ela ainda é o centro da sociedade, mas é um centro já caótico. Então, o centro das luzes, da razão, lá do século XV, da época do Boiticelli. Bom, espero ter te ajudado a compreender o que é intertexto e interdiscurso. Até a próxima!